Olá, estamos de volta e hoje vamos falar como você pode controlar a hipertensão arterial sistêmica utilizando os conceitos da dietoterapia chinesa. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva nesse canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like. Também faça comentário a respeito do que você achou do vídeo e o que gostaria que falássemos nos próximos vídeos. Também compartilhe com amigos, parentes e pessoas que necessitem esse conhecimento. Pessoas que sofrem desse mal deveriam estar numa dieta inicialmente com baixo teor de sal, baixa gordura e de baixas calorias. Diversos estudos em vários países do mundo têm demonstrado que regiões que têm o maior consumo de sal tem a maior incidência de hipertensão arterial sistêmica. Para tratar a situação da hipertensão arterial sistêmica, é preciso introduzir na alimentação alimentos que tenham a capacidade de reduzir a pressão sanguínea. Tais como a maçã, o aipo, aspargos, figo e alho, mamão, caqui, tomates. Além disso, coma mais alimentos ricos em proteínas, como peixes e feijões de soja. Para prevenir arteriosclerose e trombose cerebral, cozinhe cogumelos pretos, cebolas e alho e coma regularmente nas refeições. Cozinhe também algas marias, como cumbu, para comer nas refeições diariamente. Cozinhe e coloque juntamente com a salada e coma todos os dias. O uso constante e o consumo das águas marinhas contribui tanto para baixar a pressão arterial como na prevenção do câncer de colo, devido a sua grande quantidade de fibras. Para baixar a pressão sanguínea, você também pode consumir 3 maçãs por dia, já que estudos recentes têm demonstrado que as maçãs têm a capacidade de aumentar a pressão quando ela está muito baixa e também baixar a pressão quando ela está muito alta. Isso a gente chama na medicina chinesa como ação reguladora. Para baixar a pressão sanguínea, faça a decocção do caule do amendoim e da folha do amendoim. Pegue 30 gramas cada e ferva até preparar o chá. Depois deixe repousar, coe e tome. A tomar esse chá frequentemente tem uma ação de 85% de eficácia em baixar a pressão arterial em todos os casos de hipertensão. Gostou desse vídeo? Então, comente e fale sobre o que você achou do vídeo e o que gostaria que falasse nos próximos vídeos. E também compartilhe essa ideia, compartilhe esse conhecimento com amigos, parentes e pessoas que necessitam desse conhecimento. E aí Amém.